O que eu vou fazer é um gol hoje O que eu vou fazer é um gol hoje Hoje vai ser, Jona, compadre Natal, aqui ou naquele torneio aí Ô Guilherme, tu não lavou as camisas da S&M não, foi? Não, eu estou lavando aqui mesmo não, foi jogado a bola Rapaz, mas tu é um vagabundo mesmo E como é que vai fazer as fotos mais tarde com essa porra? Eu falei, peço de foto, eu vou jogar a bola Cabo infelizinho do meu, tudo em chute, já bicho Ah, filho da pele Olha Pegou esse tapamento desse corno Tá muito, tapamentinha muito quente, viu? Fiz um dia desse, Nelson, aqui com Pra mulher que trabalha aqui, não sei Esfriamento dele agora Passar por aqui pra ele não ver Não tem jeito pra corno não, viu bicho Primeiro o cabo quietinho E vem mexer com o cabo rolo O esfriamento dele aqui, porque ele tá com a mentinha muito quente Corno da peste Aí você tá com a mentira O que ele tá com a mentira? Não se lembra nenhum, não vai dar tempo de corno Eu não vou tirar a mentira de foto não Olha o fulé errado Não pega em nada Olha o fulé errado 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 Eu quero que o fulé Fulé errado Fulé 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 E aí